Salve, salve galerinha, sejam todos bem vindos aqui no canal do VK e vamos ir partir para mais um vídeo no canal Mas cara, depois de muito tempo aí, a base tá formadinha aí, a gente farmou bastante, tretamos bastante aí Conseguimos bastante loot pra base e a gente vai tentar dar início aos raids Então, se gostar do conteúdo vai deixando o dedo no like e se inscrevendo no canal se não é inscrito Vamos ali fazer uma análise de base aqui, mano, pra ver o que a gente consegue fazer A princípio vai ser um raid fácil, não vai ser difícil não A base bot que a gente pegou tá entrando no DK Você viu se o teto aqui é de pedra ou, Fabinho? Depois desse Não, eu nem subi ainda aí, mas é de pedra lá Tá dando a porta aqui também A porta é metal, né? Certeza então que a parte de cima vai ser metal, né? Vou conferir daqui Tipo assim, a vai ser de pedra, entendeu? Aí depois a de pedra vai ser metal Eu acho que é metal isso aqui, Fabinho É, então Então, o legal seria se a gente encontrasse o rumo da porta, tá ligado? Porque aí a gente pegava e Mas ó, se tá aqui, a porta tá aqui, ó Pode ter certeza que tá dando a volta aqui na base Eu acho que não tá dando a volta não, mano Eu acho, eu acho que a porta tá aqui, ó A gente taca 10 bombas e usa 4 dinamite Ó, se eu ver, ó Uma porta aqui Aqui assim, depois aqui Aí bem embaixo aqui vai ser outra Por isso que eu falo, a gente usa 10 bombas, olha aqui, ó Quebra essa parte aqui toda, tá ligado? E depois a gente quebra com 4 TNT Entendeu? É, vai dar bom Você quer buscar o material na base? Vamos junto lá E... Você quer atacar TNT ou a bomba ou o quê? Não, pode atacar, pode atacar Pelo aí, então Eu faço, é porque geralmente quando eu tô raidando agora Eu tô... Eu deixo o craftando, tá ligado? Pra não perder esse cara chegar a matar Ah, como já tá craftado a gente só pega E é isso, molecada Tão aí tentando trazer os conteúdos de volta, mano Mas eu vou falar pra você Tá bem difícil, velho A gente tá passando raiva aí com os hacks que tem no jogo É brincadeira, não É muito hacker, cara É... Disputa aqui é pra ver qual hacker mata o hacker, tá ligado? Essa é a disputa do jogo hoje em dia Tá feia a coisa, mano Tá nem compensando isso aí Com AK, essas paradas, entendeu? Porque senão a gente vai acabar perdendo a loot Pra hack, entendeu? Né? Então aí você vai querer craftar Não, já tá craftado aqui Vamos pegar daqui já pronto aí Bora Tá aqui na mão Vai lá Chega lá, molecada A gente vai meter as bombas lá Vendo o que der isso aí Então, mano Vai se inscrevendo aí E outra Não conhece o canal do Fabinho Vou tentar deixar na descrição aí Você me lembra, Fabinho? Que às vezes eu esqueço, mano Fabinho tem um canal lá no X-Video Lá, molecada Às vezes dá um pulinho lá Canalzinho, né? Até vi uma mulher aí Obrigada Tá com a mão Eu? Eu mesmo? Tá vendo aí, mãe? Cadê? Eu? 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 Eu nem entro na pia não Cabinho, pôs as bombas aí Macho no boneco Bota o nivelzinho pra mim Cabinho, eu achei que é um pota, mano Tô certeza que vai ser Chegamos GG, Fabinho Só que eu acho que Entra pra cá Matei o Achei o gabinete Ih, vai ter que voltar lá na base Pra pegar duas bombas Mas eu acho que na base Desse cara deve ter Entra aí, entra aí Vai pra dentro Vou dar uma olhada no Lush aqui Se você quiser olhar também, mano Pegar não Só tô olhando aqui Se quiser A gente dança, pova Então, velho O cara não tem material de raid Sabe fazer bomba, olha? Sei Ó 2k de rede surfu 5k de carvão Olha, mano Tem um materialzinho bom Pagou raid praticamente Uh, pagou raid bonito, mano Tá bem Faz aqui então Duas bombas Duas bombas ali Só pra gente quebrar É bancada intermediária Assim, não dá Ó Tem uma bomba aqui No loot dele Tem uma aí? Deixa eu ver aqui Acho que eu tenho Deixa eu ver aqui Acho que eu tenho a da diária Você me arruma Pra me pôr aqui na Trem aqui É doido Bomba Pegando É Criou um armário aí Tu consegue? É, eu perguntei Se tinha madeira Já pra mim criar um armário A gente pega do bagulho aqui Do lado aí Madeira pra caramba Pera pra caramba Tante de metal, mano Quantas peças aí Que eu não vi? Não, nem peguei não Só peguei Deu 900 spair aqui, mano Ô lucro Sério Ux Deu sim Tá fazendo armário? Tô Tô Vamos lá, cara Cês viram aí Que no vídeo anterior A gente farmou pra caramba Aí Pretamos pra caramba Pra conseguir Fazer os bagulhos A gente conseguiu aí Fazer esse raid aqui, mano Não foi difícil Foi bem prático Também Graças a Deus Agora a gente vai pegar Os materiais aqui E vendo que dá Questão de guardar E tal Se a gente faz mais material É, parabéns Eu não Puxi Eu nem consegui quebrar Faz mais ou eu tenho Ah, ideia Então fazer Então fazer Levar esses Podiloczinha lá pra baixo Pra que quiser gastar Então Começou a fazer? Tem 600 pólvora Aqui eu já vou deixar fazendo Mais pólvora Deixa eu ver Deixa eu ver O que que eu consigo Levar aqui De importante A gente vai precisar Levar a corda Porque a corda é importante A partir de agora, né Fabinho? A corda vai ser Bom agora mesmo Tão de porrete Pra que que eu quero porrete Linha Pra quando a gente Começar a fazer As armaduras Você sacou isso aqui, mano? Não, não Que eu vou terminar De pegar o loot aqui Aí Aqui Olha aqui Grava isso aqui também Queima Olha o cara aí Dentro da fundação Aqui, ó Não dá permissão aí Quase Se tem alguma coisa Tem nada Tá indo só um cano aí Os caras aqui Tavam no repete Molecada Então é isso Deixa eu só terminar De tirar o que O que não presta aqui A gente sai fora Tenta pegar mais coisa ali Fabinho Ver se você consegue Pegar só o essencial Só o resto A gente quebra Para não deixar Para não deixar Para os outros Sabe, Fabinho? Porque senão Depois vai dar trabalho De tirar os caras Ok Nem mais nada Não Tem uns tubos aqui De engrenagem Pronto O resto Dá para deixar Vamos começar A quebrar A gente vai Meter o pé Os vizinhos Foi de ralo E é isso aí Vai estar na descrição E o ATK Não está aí Era para ele estar Aqui junto com a gente Só que ele saiu Não falou nada Mas enfim Aquele abraço Para o ATK Também Se gostou do conteúdo Comenta aí embaixo O que vocês acharam Beleza? Vamos que vamos Força para voltar Valeu, Fabinho Bora que bora E aí